Fala aí galera, bem-vindos ao canal Detona e a continuação Bora lá, estávamos tentando encontrar o teatro, certo? E aí fomos interrompidos lá pelos guardas e fomos mortos, né? Tragicamente mortos Preciso usar um pouquinho aqui de sanguinho Vejamos o que mais Beleza, acho que é isso, olhamos o mapa Precisamos seguir aqui, ó galera Então vamos pegar esse barquinho aqui nas nossas costas Aqui E ir subindo O que temos aqui? Um novo local de interesse Que é onde sempre tem Monstros Fortes E que não estamos, na verdade, interessados nesse momento Continuo reto? Não Viro à esquerda, opa E beleza, né? Tinha que dar num ponto sinistro É claro, né? Oxa Corre parceiro Corre, corre Que não há tempo pra ficar de brincadeira Vejamos onde Reto, reto, reto Sobe, 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 sobe Vai, vai, vai Vai, vai, parceiro Antes que alguém atire em você Ah, demorou Beleza Aí, galera Chama o teatro Sem querer Ah, fala sério Não foi Caracas Quantos, galera? Esses bichos são muito chatos O que que tá ficando escuro? Ver um morto policial Deve ser uma sorte de maldade Realmente maldade Provavelmente a entrada é essa Louco A porta não vai botar Zero por a polícia Alguma coisa estranha, galera Ah, você tá de brincadeira Que o cara tá morto lá, né Não tá não, né Não, não Imagina Só tá sentadão De boa Pacto com o diabo É Beleza, hein Novo caso Legítima defesa Caracas, galera Caracas, galera O mesmo que eu uso Ixi Vão querer me incriminar Ainda por cima A pesta é a pista 1 Pista 2 Coisa, tá aqui Beleza Repita o verso Depois de mim O que que é isso? Que que é isso? Ah, esse é o cara do bar? Parece que sim, né E já descobrimos Step right in, my friend Let me welcome you In this humble abode Of mine Can't you see We are having a seance What are you Caracas Caracas Polícia Mr. Vanderberg Has been shot Please send help Ok Let's see what actually happened here Bom, então é isso, né Este é o primeiro Esqueça, segundo Este é o terceiro Este é o quarto Johannes Vanderberg Foi com o convite Quando o atleta Chegou E o atleta Os visitantes Survejaram E usaram o telefone Para chamar a polícia Alguém mandou matar Van Derberg Quem será Esse louco, né E, melhor do que isso Por quê? E por que tem Uma porta pendurada Ah, é um cenário, né Um teatro Aqui As our material existence Is not life So our material destruction Is not death For this world Is nothing more Than just a play Of lights and shadows Dwarfed to insignificance In the endless corridor Of angles Yielded by mirrors That reflect each other Pierre Delalande Repercussions and reflections Monade possesses The ultimate power Of transforming the world Thus being added To an odd number It turns into an even And added to an even Makes it odd É, não entendi Bolhufas nenhuma I'm your humble servant Theurgy of math Theurgy of math The philosophy Inconium Selection of maxims And aforisms Todas as evidências Coletadas Pessoal Beleza Já fizemos o que tínhamos Pra fazer aqui E agora vai Lascar, né Porque a polícia vai Certeza aparecer Achar que fui eu Olha lá Põe suas mãos E não tentem Tentem algo estúpido O que? Por que? Você está sob arresto Para o murder De Johannes Vanderburg Não fui eu Não vou com vocês Não fui eu Eu não matou ele Nós temos Certo evidências Contra você E um reporte de avaliação Pegue ele Que beleza, hein Eu sou inocente Rapaz Eu já até sei Quem matou Departamento de polícia De Alcamont Bem sinistro, hein Rise and shine Detetive Reed Espero que você tenha Enfimado o seu stay Eu lembro de você Quem é você? Você não era o homem Dando ordens Para o Carpenter Do que eu dou o prazer? Você tem uma excelente memória, Reed O nome é Frank Enfimado Eu estou aqui Para você O Sr. Carpenter Há colocado o seu bale Como o Sr. Carpenter Soube do que houve Então o Sr. Carpenter Se lembra de mim? Como ele soube? É gentil do Sr. Carpenter Mas me diga Como ele sabia que eu estava aqui? A família Carpenter Tem uma longa E orgulhosa História De suportar o departamento de polícia Oatmonte Vamos dizer que Eles nos mantêm no loop Eu tenho que confessar Eu estou Uh... Sustentemente surpreso Isso parece que O Sr. Carpenter Foi uma boa escolha Depois de tudo Bem Você ajudou o Sr. Carpenter E agora o Sr. Carpenter E agora o Sr. Carpenter A família Carpenter Sempre paga seus dedos Poxa, acho que eu já escutei Essa frase I didn't kill anyone Do you have any idea What's going on? Of course you didn't do it Mr. Reed The witness must be mistaken No, seriously I'm innocent Ok, Sr. Carpenter O Sr. Carpenter deseja ver você Eu sugiro que você Take up the matter With him Youself Fine Thank you Beleza Fomos liberados Tinha alguém ali A pessoa sumiu E não temos mais nada Aqui pra ver E esse cara Você melhor parar O Sr. Carpenter Se isso fosse para mim Nós já tiramos a chave Sir Eu não fiz uma coisa Oh, realmente Newcomer Ah, vou ler Você pode Você pode Go ahead Eu sou um bom 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 Você não é tão bom Com as pessoas Você não é tão bom Um 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 bom Mongeal, não pergunte o meu tempo, newcomer O falecido J. Van Der Berg Fui até o teatro da coroa para encontrar Jonas Van Der Berg Mas tudo o que encontrei foi seu corpo estirado no chão O ataque ao teatro Jonas Van Der Berg estava em uma sessão com um amigo Outro homem entrou e atirou múltiplas vezes nele Convidado de Van Der Berg usou o telefone para chamar a polícia A testemunha do assassinato Havia um segundo homem na cena do assassinato de Jonas Ele pode me contar mais sobre o que houve Acusado de assassinato Fui acusado pela polícia por suspeita de assassinato de Jonas Van Der Berg Eu não cometi o crime, mas há uma testemunha contra mim O assassino usou uma arma idêntica à minha Estava usando roupas similares também Preciso descobrir quem me incriminou e porquê Para que eu possa expor a verdade Do contrário, a polícia irá me prender A trama se aprofunda O Sr. Carpenter quer me contar em sua mansão Ele me enfiou Afiançou E deve saber mais sobre a testemunha Que me acusou de assassinato Beleza Então precisamos ir Onde será que fica a mansão dele, né? Já não me recordo Mansão Torgumoro Mansão Carpenter Beleza Beleza O que é isso? 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 Então, precisamos ir ao jornal. Mapa. Onde está o jornal? Será que é na nossa? Cronicas. Biblioteca. Prefeitura. Departamento de Medicina. Universidade, nação, sanatório, hospital, deve ser aqui né Bom, acho que é, vamos lá vai É, acho que não deveríamos ser feito esse caminho Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Stay safe Vamos dar uma salvadinha Vamos lá Não vou descobrir muito sobre Milton Peirce, tudo que eu sei é que ele mora em algum lugar do Alto dos Junkos Então, Alto dos Junkos E é candidato a prefeito Então, as celebridades né Ele deu uma entrevista para o jornal recentemente Então, artigos e entrevistas, beleza A entrevista de Peirce Hoje o nosso correspondente Teve a chance de ver pessoalmente as belas ruas de Alto dos Junkos Enquanto foi entrevistar uma das figuras políticas mais promissoras de Ocumonte A família Peirce tem uma mansão impressionante na Avenida do Museu Entre a Rodovia da Comunhão e a Rua Relogue Um ponto e tanto da cidade Mas o Sr. Peirce garante estar em sintonia com as necessidades dos mais humildes Reunindo-se frequentemente com líderes comunitários Beleza, descobriu o local Bora pra lá agora né Vejamos Perce Perce mora em Alto dos Junkos Alto dos Junkos Na Avenida do Museu Avenida do Museu Entre a Rodovia da Comunhão Rodovia da Comunhão E a Rodovia Relogue Rodovia Relogue Rodovia do Museu Entre as duas Então só pode ser aqui E agora como vamos pra lá Vejamos Vejamos Estou aqui É bom ir pra cá né Que é o caminho mais rápido Que é o caminho de a Rodovia Que é o caminho mais rápido Toda a Rodovia do Museu A Rodovia do Museu De uma Cultura Descarga De esta cerca Precisamos subir pra cá Essa rua Essa rua Pegar o barquinho Ou atravessar reto E aqui estamos Diner Avenida do museu Acho que eu preciso atravessar aqui Depois irá Opa Vejamos aqui se não tem nenhum ponto De viagem rápida Também Encontramos Um bilhete para Milton Meus mais sincero amigo Já faz um tempo Desde que a última Desde a última vez que nos encontramos E quero lembrá-lo Que minha porta está sempre aberta Para você me fazer uma visita Que tal finalmente Realizarmos aquela sessão espírita Sobre a qual falamos há tanto tempo Espero vê-lo em breve Deve no teatro coroa Calorosamente Johannes Estranho né Temos umas roupas jogadas Aqui Novo candidato a prefeito Embora Milton Embora Milton Novos espaçando novos espaços Para recriação E eventos comunitários Segundo suas promessas De campanha Parece intermexido Com o público Mas notoriamente Piercy defendeu a construção De um muro Em volta de Okamoto Para evitar o influxo De forasteiros Seria uma hipérbole Ou será que Piercy realmente faria isso Só saberemos Se Ou quando Ele ganhar a eleição Então ele não gosta De forasteiros Provavelmente De uma família tradicional Carta de Da IOD Senhor Pierce Em nome da nossa comunidade Quero expressar Uma enorme gratidão Por tudo que você Faça por nós Pouquíssimos interessados Aqui Demonstram compaixão Pelos descendentes De Smolt E você é uma rara exceção Por favor Aceite este punhal Como um símbolo Da nossa amizade E prova de que Enquanto mantivermos Esse vínculo Ninguém do nosso lado Se atreverá A prejudicá-lo Sua Anna Kavendiski E aqui está o punhal Carta de Carta de Tororgmontor Caro senhor Pierce Apesar de todas as diferenças Que possamos ter tido no passado Não posso deixar de admitir Que hoje você Que vejo você Como um dos candidatos Mais promissores a prefeito O que o monte Precisa de uma mão forte O que você certamente Pode oferecer Não espere Nenhum apoio financeiro Da minha parte Creio que um candidato A prefeito Deve ter os seus meios Financeiros Necessários Mas caso contrário Você terá toda a minha assistência Respeitosamente Robert Torgo Rorto Direto e reto Vamos ver aqui O que temos O que noi Quero saber Agora Por agora, os votadores não se encontram e se encontram em si mesmos. Fale-se isso fora da minha mente, Robert. Não é isso por isso que temos uma sala de lavagem? É hora de descobrir isso. E aí? O sangue estava fora da minha mente, Robert. Ah, onde está minha... Fale-se fora da minha mente, Robert. Não é isso por isso que temos uma sala de lavagem? Estão fora da sala? Milton Peirce veio para casa cobrado em sangue. Ele pediu seu butler para levar suas roupas fora da sala e foi para encontrar votadores na sala de cidade. Poxa vida, não encontrei todas as eleições. Estou mantendo algumas roupas doentes aqui. Você pode ver a espalda de sangue. Meus amigos de Oakmont, desde o dia deste dia em diante, uma nova visão guiará nossa cidade. Deste dia em diante, será Oakmont primeiro. Todas as decisões sobre o comércio, a pesca, os forasteiros e o povo de Esmonte serão tomadas em benefício do povo de Oakmont. Nós devemos proteger as fronteiras de nossa cidade, tanto dos forasteiros quanto das forças da natureza. Oakmont acima de tudo. Agora sim, todas encontradas. Beleza, então vamos sair. O que temos aqui? Nada. E aqui para baixo? Algum bicho? Parece que não né? A entrevista de Pierce. Hoje o nosso correspondente teve a chance de ver somente as belas ruas e altos juncos. Tal, tal, tal. Roupa suja. Milton Pierce chegou em casa com as roupas manchadas de sangue. Ele mandou seu mordomo cuidar delas na lavanderia e saiu para encontrar possíveis eleitores na prefeitura. Tá bom? Roupas ensanguentadas. As roupas com sangue na casa de Pierce podem ser usadas contra ele. Ainda assim, precisarei de algo mais para acusá-lo. Ah galera, uma coisa que eu esqueço sempre. Esses pontos de habilidades. Vejamos. Calcanhar de Aquiles. As armadilhas seguram os inimigos por mais tempo. Os dentes afiados e as armadilhas penetram mais fundo nos inimigos. Aumento de dano de 100%. Sapador. Granadas e bombas em diárias tem maior alcance. Granadas e bombas em diárias são mais destrutivas. Aumento de dano de 30%. Não. Mantenha uma bala extra carregada tendo a chance de causar dano duplo com a pistola. Chances de 10%. Veteran de Agarra. Maior proficiência com rifle de batalha. Rifle. Maior proficiência sub-materialadora. Carrega dois projéteis adicionais na espingarda. Isso é bom. Limpe as ruas com tiros mais espalhados e maior dano causado com a espingarda. Isso também é bom. Uso bastante. A carrega se eu levar mais rápido. Acho que é isso. Beleza. Vamos buscar. No, não é? Não é o problema. O som do sangue pode atrair todos os tipos de... ...unwantados visitantes. Acho que é isso Vambora Beleza, o que temos pra fazer agora então galera? Percy mandou suas roupas sujas de sangue para a lavanderia e foi para a prefeitura Então preciso ir para a prefeitura? Vamos voltar Passo reto Retão E agora atravessamos Nossa prefeitura está logo ali Olha o mocinho ali Olá, senhor presidente Por que você me incriminou? Conte o que você viu Por que você acreditou que eu fiz isso? Desculpe? Por que eu não poderia? O meu amigo foi morto Por que eu não posso deixar isso? Vamos Você viu o verdadeiro killer Conte-me quem ele foi Você quer saber o que eu vi? Eu vi um novo novo Rússia E me matou E me matou Ou você vai acreditando que ele não foi Você parece um homem de raciocínio Não é um homem de raciocínio Sr. Reed, como eu posso dizer isso? Eu encontro que minha campanha se ameaçada por uma falta de recursos diferentes. Ah, então é sobre o dinheiro, por tudo. Eu medo que todas as pressões do budget estão afetando a minha cognição. Se a situação fosse melhor, talvez eu vejo coisas mais claramente. Por exemplo, eu poderia de repente perceber que eu te errei por alguém de outra. Você poderia me lembrar de quem? É uma boa alternativa, hein? Não, sem chance que eu vou ajudar esse barrigudo safado. Como você pode proporcionar uma coisa assim, contra sua própria mãe, não menos? Você é um monstro heartless. Eu não vou fazer isso. Não se sentem emocionais, Reed. Vá para uma camada, respirar o arroz, e imagina a sua execução. Talvez com alguma perspectiva você vai se reconciliar. Eu confio. Qualquer coisa que você diga, senhor. Eu vou deixar você esta bota e sua adressa, de qualquer forma. E Reed, não vire aqui depois. A gente não deveria ver eu com você. Então, como está a minha querida mãe? Garrafa de estricnina. Estricnina é suficiente para matar um adulto e ainda sobra. Posso usar isso para envenenar a gata Pierce, se eu colocar em sua comida ou bebida. Pedido de Mito Pierce. Haga da Pierce, mãe de Milton, mora ao norte do velho bosque, na Rua do Farol, próximo à Rua do Touro. Que sacanagem. Procurando um forasteiro. Se Milton Pierce estiver certo, o homem que matou Vanderpurg não é daqui. Soube que ele se casou recentemente e foi forçado a cometer um crime por pedo de perda sua família. Deve haver uma certidão de casamento em algum lugar. Então, tá. Senhor Mito Pierce, se estiver certo, o homem que matou Vanderpurg é daqui. Não é daqui. Soube que ele se casou recentemente e foi forçado a cometer um crime por... Medo de perder sua família, é isso? Deve haver uma certidão de casamento em algum lugar. E agora, hein? O que fazer? Certidão de casamento na prefeitura? Hum, pode ser. Vejamos. Ó, isso aqui é um livrinho. Então... Posso encontrar aqui. Encontrando uma testemunha. Não pude descobrir muito sobre Milton Pierce. Tudo que eu sei é que ele mora em algum lugar em Autos Juncos. A trama se aprofunda. Acusado de assassinato. Fui acusado pela polícia. Testemunha do assassino. Ataque do teatro. O falecido Vanderpurg. Procurando forasteiro. Beleza, assunto. Forasteiros. O homem que matou Vanderpurg. Não é daqui. Soube que ele se casou recentemente. Foi forçado a cometer um crime. Documentos legais. Próvios de família. Deve haver uma certidão de casamento em algum lugar. Ah, certidão de casamento. Certifica a união entre Glenn Gordon Burs e Evelyn Catherine Lennie. Que possui uma residência a leste das conchas. Na esquina da rua da pólvora com a avenida do Omar. Certificado redigido na cidade do Acumonte. Massachusetts número... Blá, blá, blá. Beleza, encontrei sem precisar. Tem que matar a velha. Ah, vejamos. As conchas. Na esquina da rua da pólvora. Esquina da rua da pólvora. A leste. Leste é pra cá. Rua da pólvora com a avenida do Pomar. Avenida do Pomar. Com... Rua da pólvora. Então é... Costa... Consta uma casa. Leste da conchas. Na esquina da rua da pólvora. Com a avenida do Pomar. Então é por aqui. Vamos atravessar aqui. Aqui. Pegar a viagem rápida e partir pra lá. Sherlock Holmes. Sou eu. Caracas, galera. Não tem nada próximo aqui. Que sacanagem. Tem que vir aqui. Poxa. Tá bom, né? Paciência. Agora... Vamos indo por aqui. Acho que é o melhor caminho, né? Vou virar à esquerda. E depois... O que foi, Sr. Hath. Também. Deplizou-o-o-o-o-.. Não! É! Que? Não! Não! Galera, deve ter muito local Escondido nessa Cidade Pra gente explorar depois Se é que vale a pena Explorar também, né Tem muitos mistérios Pra serem descobertos Isso é uma verdade Pra quem quiser Solucionar todos Acho que vai um bom tempo Acho que aqui Não, ainda na próxima Beleza Uai, uai, uai É pra ser uma dessas portas Eu vou pegar aqui Eu vou pegar aqui Será? Não E essa porta com o poste na frente? Não E não Que beleza, né? E eu estou no local certo Avenida do Pomar Com a Rua da Pólvora Rua da Pólvora Com a Avenida do Pomar Ah, acho que é aqui Residência de Gleimbares Beyers Será que é isso? A porta não vai bater Aham Está você E aí, maluco? Não vou deixar barato, não Sim Quem é você? Charles Reed P.I. O cara que tomou o futebol Por sua morte Ok Como você me encontrou? Você é sério? Não, não 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 Por que você matou o Jonas? Nós somos parecidos, não Somos Por que você matou o Jonas? Nós somos parecidos, não Por que você matou o Jonas? Eu não tinha escolha Eu sou um homem honesto, senhor Eu tenho uma família Minha amada Evelyn E Michael Ela Nosso filho Eu não queria fazer isso Mas eles tinham ele Hostagem Eu nem sei o Jonas Ou o que ele se chama Nós somos parecidos, não somos Nós somos parecidos, não somos? Você e eu parecem mais parecidos, não é? Como é isso possível? Eu... Eu não sei Esse é o cara que eu nasci Eu estou apenas tão confuso como você Você tem algum irmão em Boston? Não que eu conheço Minha família é de Providencia, Rhode Island Ah, só uma outra de essa cidade Para adicionar à lista Nossa, mas onde que eles parecem? Quem levou sua família? Você conhece quem é responsável? Foi uma gangue Eu não tinha visto nenhum deles antes Esse cara me deu uma arma Uh... Will? Talvez... Mas eu não sei se ele fosse alguém especial Isso é tudo que eu sei Eu sinto Conte-me exatamente como tudo aconteceu Eles rompem na nossa casa enquanto eu estava fora Eu vim para casa e encontrei a porta rompida Eu não sei se eles foram Mas minha família... Póra Ampli... Eles foram embora Eles foram embora Você nunca pensou para reportar a sua abdução Por que não conseguir ajuda da polícia? Eu queria chamar os copos Eu fiz... Mas eles foram... Eles foram me... Drogue... Eu não posso... Ele ainda está na mesa Eu não tenho capacidade de tocar Não sei se você... Eu preciso de guardar o lugar onde aconteceu Eu preciso de guardar o lugar onde aconteceu Se você precisar Se você precisar Ele está na porta Ele está na porta Eu cortei para que ninguém possa entrar Então eu não tenho que olhar para outra Ele está na porta Ele tem que acreditar Mas eu não posso fazer isso Até que eu sei que minha família está segura Certo... Então eu escolho a sua família Para salvar a minha própria pele No entanto... Sim Então qual é a resposta? É... É... Apesar não ter muito que ele... Me... Me... Me compensa Portanto... Trabalha era uma parede aqui Depende... Mas... Tinha GREGO Outro Some... No entanto... Partialmente... Então, a casa da Sufiaga, correu? Não? Lardo... Que? Então, a casa de um sufragista, que seria um sufragista. Velho, mas limpo e brilhante. Isso definitivamente foi tomado bem cuidado. Diário de Michael Querido diário, mamãe tem um novo amor. As coisas parecem estar bem sérias entre eles. Bem, espero que este não a faça chorar como o meu pai se fez. Bem, parecia ser um cara muito legal. Ele me mostrou sua coleção de selos e me deu um belo carro de brinquedo. Mamãe se casou de novo. Ela estava tão linda em seu vestido de noiva. E feliz, um sujeito com o lenço amarelo horrível veio aqui ontem à noite. Estava fazendo muitas perguntas sobre o papai. Engraçado, já estou chamando ele de pai. De qualquer forma, não falei nada e disse para ele subir. E hoje, a escrita termina. Tem alguma coisa lá embaixo. E hoje, a escrita termina é muito bonita aqui. Eu gostaria que eu pudesse ouvir ela cantar. Quem do diabo diria que usar uma espada como arma? Oh, espera um minuto. Quem do diabo diria que usar uma espada como arma? Oh, espera um minuto. Essa porta vai ser difícil de fixar. Grape, silk, e lace. Must have been a pretty dress before it was torn. Seems like everywhere I go lately, I find blood. I find blood. Don't you dare touch my mom. Open this door or I'll kick it down. I think I'm starting to get the picture. Yeah, Bonnie. Não entendi muito bem. Não, né? Ah, acho que acho que é isso aqui. Open this door or I'll kick it down. Aqui. Don't you dare touch my mom. Catch up to us when you're done. And don't waste any time rescuing Martin. He's expendable. A gang broke in and kidnapped a mother and son. The latter fought back, knocking an attacker through the floor. And the rest of the assailants left with the hostages. It seems like everywhere I go lately, I find blood. Some of the boards look fresh. No dust. How do I get into the room beneath us? Why? The kitchen? It's locked. Just give me the key. Fine. Fine. Take it. I'll get going. Eita, nice. Still has a wedding ring on. What kind of monster does that? There's a note in the envelope. Beleza de resgate. Você parece relutante em fazer o serviço. Aqui está algo para motivá-lo. Ande logo com isso. O que eu quero fazer agora? Havia tido alguma escrita aqui, mas... Ela foi secada, pelo menos parcialmente. Algumas das boards parecem frescas. No dust. Ah, olha aqui. Mais alguém? Que beleza. Que beleza. Que beleza. Ah, mais um. 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 Você parece relutante em fazer o serviço. Aqui está algo para motivá-lo. Beleza. Julgamento justo. Gente boa ou não. Burse matou um homem e deve enfrentar as consequências de seus atos. Vítima não vilão. Burse é apenas uma pobre vítima que foi forçada a cometer um crime contra a sua vontade. Ah, gente boa ou não. A gente voou não e ele cometeu, né? Um completo otário. Milton Perce sabe que eu não matei Jonas Vanderberg, mas por algum motivo ele armou contra mim. Bom cidadão, Perce realmente acredita ter me visto na cena do crime. Ele confundiu o rosto de Glenn Burris com o meu. Não, na verdade é um safado sem vergonha. Caramba galera, está ficando escasso de arma, hein? Cone de balas. Pelo menos agora, acabaram-se os monstros. Esse perdeu a perna né? Que que é isso? Bola pra alguma arma. Alguém deve ter tido uma caixa difícil aqui, mas eu não sou ele. Alguém deve ter tido uma caixa difícil aqui, mas eu não sou ele. Hora de descer. E provavelmente encontrar mais monstros. Não? Ufa, que bom. Vamos ver o que ele tem aqui. Um pedaço de mapa. Na bolsa do membro da gangue que morreu, eu encontrei um pedaço de mapa da região sul do Porto de Salvação, ao norte da intersecção entre a rodovia do Capitão e a Rua da Enguia. Há um local marcado com um círculo vermelho. Beleza galera, então descobrimos aí... Provavelmente onde é o local que ele fica, o membro da gangue. Caiu um buraco no chão, ele foi levado por um monstro, mas eu consegui encontrá-lo. E na bolsa dele encontramos o paradeiro da gangue. Pelo menos façadora. Coito mais. Veja, então, o salvo. O apareelo está em casa. Pelo menos façadoras. Recoçadoras. Um dia, dico, dico. Peguei um só. Tiro. 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 Bom, parece que é isso galera, mas eu não encontrei todas as evidências, tem coisa ainda, não sei se vale a pena ficar rodando aqui ainda, o que mais eu posso encontrar, vou dar só mais uma olhadinha aqui. E eu gostaria de ter uma bota de antes de Prohibição. Alguém deve ter um descanso aqui, mas eu não sou ele. O que eu quero fazer agora? Há um pouco de escrita aqui, mas ela foi desfazada, pelo menos parcialmente. Então, a casa de uma suffrageta, né? Ah, acho que é isso, hein galera. Olho, limpo e brilhante, isso definitivamente tem sido tomado bem cuidado. Grape, silica e lice. Deve ter sido uma camisa bonita antes de ser fechada. Parece que em todo lugar que eu vou recentemente, eu encontro sangue. Oh, wait a minute. Já temos o que precisamos, né? Então, precisamos encontrar o local lá dos criminosos. Algo mostra uma região no sul do Porto da Salvação. Porto da Salvação, ao norte da intersecção entre a Rodovia do Capitão e a Rua da Enguia. A Rua da Enguia, ao norte da Intersecção entre a Rodovia do Capitão. A Rua da Enguia do Capitão e a Rua da Enguia, a Rua da Enguia. Intersecção. Rua da Abolição, Rua do Charco. Rua da Enguia. Ao norte. Nossa região sul do Porto. Beleza. Rua da Enguia está aqui. Rua da Salvação está aqui. Bizarro, né? E a rua tem guia Tem uma outra rodovia Ah, salvação, a rodovia do capitão, galera Na intersecção Entre a rodovia do capitão E a rua tem guia Ao norte Então deve ser por aqui Beleza Vamos pra lá É o X da questão Vamos voltar pro barquinho Ir pra esquerda Até lá, né? Acho que é a forma mais rápida, galera Ou não também, né? Porque Vou ter que pegar Pra cá Pode ser E aí 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 é maluco mas bater em mim E aí 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 Agora vejamos, vou reto e depois desço, né? Pegamos o barquinho, viramos a esquerda E é por aqui Então vamos salvar Esconderijo da gangue Acho que é bom estar armado, né? Hello Várias fotos Fotos de mulheres E uma escada, que provavelmente é onde vai ter a animação Ainda não Eita, nós Por que está todo mundo assim, hein? Muito estranho Hi there, Billy É, acho que não vai rolar, né, cara? Porque rapidá-los liberte essas pessoas Billy, mantendo uma família Não vai rolar, né? Não vai rolar, né? Porque os clientes estão aqui Quando o tempo vira, nós vamos soltá-los liberte Por que você precisou dos clientes, de qualquer forma? O que você sai disso? Há... ...entidades poderosas nessa borg Você deveria saber melhor do que perguntar suas ações Então você deveria sair Então você deveria sair Então eu estou perguntando Políticamente, Charlie Caio dentro Eu vou embora Não me chamo de Charlie Podemos resolver isso pacificamente? Billy Eu não quero nenhum problema para ambos O buyers fez o que ele me perguntou Então é hora de você fazer a sua parte Para a última vez Move along Eu já salvou sua vida Uma vez Considera essa número 2 Eu me liguei com pessoas Eu me salvo Um pouco de uma maldade Mas compreende isso, Charles Eu gostaria de te matar Mas se eu tiver Eu vou Eu vou Eu não sei quando ir embora Você não me vê aqui novamente Smart man Sabe-me uma bala Get out of here, Reed I warned you Get out of here, Reed I warned you Não, galera Não faz sentido Não, 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 não O cara está me ameaçando Get out of here, Reed I warned you Get lost Newcomer What do you want? A galera Bugger off Oh, just back off, man The door won't budge Afligido pela IOD Bear Morgan Pescador perturbado Pelo povo da Esmulti Que pegava todos os peixes Luther Mert Filha estuprada e morta Culpa de membros da IOD Não comprovada Wallace Rose Ferido numa briga Com o povo da Esmulti George Cavendish Nome circulado em vermelho Esposa se juntou a IOD Deu a luz a uma criança Que não era dele Kenneth Harley Viu alguém de Esmulti O roubando Dalané e Jason Filhos apareceu Nas conchas Culpa do povo de Esmulti Um bilhete Que cheira a peixe Entendi, Billy Vamos garantir Que ninguém da expedição Volte para a costa E se alguém escapar Tenha o cara certo Para lidar com isso Seu nome é Levin's Flynn Muito obediente Fará tudo o que lhe for Ordenado Forneça-lhe Instruções detalhadas Rascunho Os dois filhos Da mãe fecunda Coisas a serem Informadas a Graham De suas habilidades Intelectuais Semelhantes Às de uma criança De três anos Mas continua a evoluir Mentalmente Realiza uma ordem Simples Imediatamente Após serem Trazidos à vida Compreensão De sentenças Complexas Posteriormente Da nutrição Apesar de dispensáveis São seres vivos E requerem substâncias Químicas Para manter um bom Nível de funcionamento Dar potássio E óleo de fígado De bacalhau É bom para os tecidos Pedirão açúcar Não dê Cuidado geral Não expor a luz solar Direta Logo após o nascimento Suas fibras ainda Não estão firmes E podem se decompor Facilmente Mapa e coordenadas Um mapa e um pedaço de papel Com as coordenadas Escritas Para reviver O que há muito morto Passos para devolver A vida corpórea Os espíritos Daqueles há muito mortos Saís essenciais Copie as fórmulas Do Grimório De Borelus Invocação Per Adonai Deve ser recitado Por várias horas Procure as palavras exatas Através das obras De Peter Da Pomo Invocação Dias Mias Jackets Talvez a grande inovação Da Agripa Invocação Inashiog Satoti Escrita com uma Com uma caligrafia Diferente Inashiog Satori De Ebrilababá Combine tudo E apresente A Rio Riscado Basta dar-lhe Os livros E pistas Deixou encontrar Tudo Por conta Própria Que bizarro Que bizarro E aí galera Se eu matasse Esses caras Eu não teria Respostas Mas eu decidi Poupá-los E se eu resolver Matar Bom Eu encontrei O esconderijo Da gangue Que raptou A família Beers Fui convencido A não salvá-los Agora Eu poderia Voltar Até Beers Exigir a arma Que ele usou Para matar Vanderburg Seria uma prova De minha inocência Entendi Mas Poxa vida Que coisa Né O que fazer Escolhi não salvar A família De Beers Bom Mas o que Que eles Tem a ver Né Galera E aí Devo voltar Atrás E tentar Um novo Caminho Injusto Com a família Deles Também Né Talvez Eles Podem Me dar Mais Respostas Do que Esse cara Esse cara Não me deu Resposta Nenhuma Vai Vamos carregar Aqui Galera Cadê Salvamento Manual A data De hoje 16 de julho Beleza Carregando Galera Meter fogo Nesses cara O cara Me salvou Mas Provavelmente Com segundas Intenções Então Vamos voltar Um pedaço Mapa E Vou ter que Andar Tudo isso Facilei Né Paciência Dessa Vai E Pá Onde Pá 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 Vamos lá. Acho que eu já estava lá em cima, né galera? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou acelerar aqui, galera. Liberte as pessoas. Por que raptá-los? Cai dentro, eu vou embora. Não me chame de Charlie. É Charles. Você deve ver sua face. É só muito fácil. Eu entendi. Eu entendi. Desculpe, Billy. Isso é maior do que nós dois dois. O melhor que o homem ganha. Então é assim que ends, hein? Eu esperava que você fosse diferente. É um maluco que você morre aqui, Reed. Essa cidade tem muito mais meninas do que você. Já era um. Acabei com todo mundo. A porta não vai cair. Bom, e o que resolveu? Pelo jeito, nada, né, galera? Agora as mesmas coisas que eu já tinha lido. O que diabos? Tudo que eu fiz desde que vim para essa cidade está naquela mapa. É, não me parece ser uma boa opção essa, né? A porta não pode. E agora? Esconderijo da gangue. Faltam coisas ainda. E provavelmente... Deveria ser essa porta. Faltam coisas ainda. Faltam coisas ainda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Vai que a gente encontre aí no meio do caminho um ponto pra transporte rápido, né? Fechamos, precisa ir rápido. E agora... Tchau, tchau. Vamos até ali e viramos à direita. Opa, galera, achei aqui um pontinho de viagem rápida. Tchau, tchau. 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 Uma arma que matou Johannes Wanderberg, uma Bolt modelo D. Posso usá-la para me livrar das acusações e se apresentar aos capatazes dos Carpenter como prova de culpa de outra pessoa. Eu, Glenn Gordon Beers, morador de Alcomonte, Massachusetts, confesso o assassinato de Jonah Hans Wanderberg e me entrego voluntariamente à polícia de Alcomonte. Aceito qualquer punição, embora espere sinceramente misericórdia e leveza na lei, dadas as circunstâncias. Palavras pagam a dívida. Agora que Beers não precisa se preocupar com a esposa e o filho, ele confessará que matou Wanderberg. Justiça. A arma de Beer era a arma do crime. Isso o implica diretamente no crime. Má intenção. Quem for encontrado com esta arma será implicado no assassinato. Ela pode ser plantada para criminar outra pessoa. O que é que vira? Incriminar Milton Peerce. Milton Peerce tentou me incriminar. Então, vou devolver o favor. Se eu plantar arma em suas roupas ensanguentadas e tirar uma foto, o Sr. Carpenter deve considerar isso como prova suficiente contra ele. Justiça. Que coisa, hein, galera? Não, vamos para a justiça, né? O que é certo, é certo. Apesar de... Seria muito melhor ver aquele babaca preso, né? Mas, beleza. Vamos ao que interessa. Precisamos vir até aqui, mansão dos Carpenters, né? E tinha um negócio da mãe do carinha lá também, que a gente nem foi ver. Enfim. Vamos ao que interessa. Pra onde temos que ir melhor pra trás, né? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.